ao Senhor, vem cá Sofia, ela vai cantar uma canção aqui, adorar com a gente, enquanto ela vai estar adorando com a gente você vai ministrar uma oferta ao Senhor, amém? Aplauda Ele, entrega o teu melhor ao Senhor A paz Senhor Jesus, dão a mim mais forte no seu lugar, tem fogo de Deus aqui meu irmão? Tem fogo de Deus aqui neste lugar meu irmão? Hoje nós vamos receber a nossa vitória, você crê? Você tem fé nisso? Louvado seja o Senhor, sabe por quê? Porque Ele é muito grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele nunca nos abandona e Ele nunca vai nos deixar só, nunca meu irmão, nunca vai nos deixar largado no vento sem nos entregar a nossa vitória Amém? Então quero te dizer meu querido, nessa noite, eu não sei qual situação está na tua vida não sei qual é a circunstância por qual você está passando Mas eu quero te dizer, prossiga meu querido, prossiga meu querido, siga em frente nessa caminhada, nessa batalha que pode estar difícil mas o Senhor teu Deus te diz, não temas, eu sou contigo, mesmo estando difícil meu querido o Senhor é com você, Ele o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, um Deus poderoso, não mudou Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e será o mesmo para sempre, aleluia Ele está com você nessa batalha, meu irmão, tenha fé nisso creia, a senhora de hoje já está falando sobre a fé, então creia e seja um vencedor Ele não te deixa, Ele está do seu lado aí Ele está aí, meu querido, lutando por você Nessa batalha que está difícil Deus não vai deixar Deus não vai deixar Você no vento Essa luta vai passar Ele hoje vai cessar Todo sofrimento Ele vai tirar Alguém está dizendo Deus te esqueceu Te deixa abandonou Mas Deus não esquece os seus Não, não Essa luta vai passar Ao teu lado Deus está Ele não te deixa só Quando Deus levanta pra te dar vitória O inferno e potestade tem que recuar Se esse Deus está na frente, Ele garante a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Suste 11 mil pra te desistir Você está protegido Você está protegido É a escolha dele Deixe separado E por Deus te desistir Sempre é guardado no esconderijo Está nas mãos do grande Deus Ele te agradece, meu querido Ele é o teu refúgio É a tua fortaleza Ele é o teu socorro É teu protetor Ele é o altíssimo guarda de Israel De toda a terra Ele é o Senhor Seu nome está acima de todos os nomes Ele faz principais por terra caírem E toda autoridade está em suas mãos Está contigo nessa luta e vai até o fim Ele está contigo, meu querido Vai contigo até o fim Não tem mais, não tem mais Quando Deus levanta pra te dar vitória O inferno e todas as paredes tem que recupar Se esse Deus está na frente, Ele garante a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Suste 11 mil pra te desistir Você está protegido É a escolha dele Deixe separado E por Deus te desistir Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos do grande Deus Você é exerco do Senhor, meu querido Então não temo a mal algum Não temo, meu querido, porque você está aqui Pois o inimigo tenta se levantar por você E colocar medo em você Eu te digo assim Se passares pelas águas Elas não Elas não te afogarão Se passares pelas águas Se passares pelas águas Essa é a palavra de Deus pra você Ele não te queimará Você crê? Ele não te queimará Mas quebra o arco Quebra o arco e corta a dança Queima os carros do fogo A quebra o arco e corta a dança Quebra o arco e corta a dança Quebra o arco e corta a dança Não adianta o inimigo Não adianta o inimigo batalhar Junte ao fim Pra te deitar Você está protegido É escolhido dele Tem que ser parado E poder fugir Sempre é guardado Do esconderijo Está nas mãos do grande Deus Tira o infão Certo ao seu lado Quebra o arco e corta a dança Ele é o grande Deus Ele é o teu reino 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 Aleluia, glória a Deus Glorifica o Senhor, meu querido Ele está do teu lado Pode aplaudir o Senhor mesmo Glória a Deus Glória a Deus Sofia, quantos anos você tem? Dez anos, que bênção Deus abençoe Deus vai te ousar muito, viu querido